E aí eu sou mãe do Henrique, tem quatro aninhos, quando eu concorri à vice-presidência eu estava grávida, ele nasceu em julho de 2018 e em setembro de 2018 eu comecei a fazer campanha andando pelo interior do estado, tinha dois meses aí de ir com meu filhinho e eu lembro bem, Dani, porque eu chegava nos lugares e as pessoas olhavam para mim e diziam assim, mas o que tu estás fazendo aqui? Cadê teu filho? Porque eu tinha um filho de dois meses e eu dizia assim, meu filho está em casa com o pai, porque ele tem pai e meu filho não amamentava mais, ele não amamava mais no peito, porque ele sempre comeu muito, então eu já desde pequena ele teve que entrar no leite e aí com um mês e meio ele já ficou totalmente no leite e aí no leite na fórmula e aí eu ia e voltava, ia de manhã e voltava à noite, mas para tu ver, acho que daí eu já senti a diferença, entre ser mãe e ser pai, né? Porque o pai, ele com certeza chegasse lá, seria comemorado, todo mundo ia falar, e aí como é que está teu filho, está bem, não sei o que, talvez nem perguntasse pela esposa, mas no meu caso não foi nem cadê teu filho, como é que ele está, é o que tu estás fazendo aqui, se tu acabaste de dar à luz, né? Então, esse foi o primeiro impacto que eu tive em relação a isso, e hoje eu tenho meu filhinho que não me empata, ao contrário, eu explico para ele que eu trabalho às vezes de carro e às vezes eu trabalho de avião, e aí eu vi, quando eu vou viajar, eu mostro no mapa para ele, para onde eu vou, eu digo para ele o que eu faço, eu mostro as fotos, então ele já falou o AB, ele sabe ler o AB, ele já está nessa, então assim, eu acho que essa sou eu, assim, um pouco, sabe? Tenho curtido muito, tem sido um grande desafio estar no Conselho Federal, era uma coisa que eu queria, queria ter essa experiência, e estar na prerrogativas tem sido um desafio, porque, como eu te disse, eu venho da docência, então a escola, cuidar da escola, da educação, do ensino, sempre foi para mim uma coisa que para mim era fácil, era o dia a dia, né? E aí, para prerrogativas, ela é uma coisa diferente, mas que tem me encantado muito, porque eu tenho falado para mulheres, temas de mulheres para mulheres, que eu digo, então tem sido muito prazeroso também, aprender, aprender de prerrogativo, porque a gente aprende todo dia, eu digo que a gente aprende mais do que ensina, e participar desse movimento aí que está acontecendo, que a gente só não vê quem não quer, que é a advocacia jovem e é feminina, não tem jeito. Menina, você está falando de advocacia penal, você mulher, você falou que se sentiu o primeiro baque quando você teve filho, eu estou me perguntando se você não sentiu antes e você não percebeu, porque assim, dentro da advocacia penal, normalmente quando a gente olha a atuação feminina, ela, digamos assim, eu imagino, não tenho certeza, mas você vai me dizer, que é uma das áreas que mais requer, que precisa da assistência da comissão de prerrogativas, em função do ambiente de trabalho, e eu acredito, e aí eu já estou extrapolando, eu acredito que você ter passado pela advocacia criminal, você ser professora de penal, também fez você olhar, olhar para a mulher com essa especial, com essa condição especial, que provavelmente uma pessoa que não tivesse passado por isso não se atentaria. Eu digo assim, que me chamou mais atenção o fato de quando me falaram do meu filho, porque eu tinha me tornado mãe, então eu nunca, as pessoas sempre acham que a maternidade vai de alguma forma ser um obstáculo, então não posso te dizer que fica tudo igual, que não fica, é claro, você muda suas prioridades, então agora, antigamente se eu tinha que passar uma semana fora de casa, eu tento ficar o menos possível, faço meu compromisso e volto, então assim, mas não deixo de estar nos meus compromissos, só não vou se realmente eu não puder estar. Então esse foi o meu primeiro barco de sentir assim, que quando ser tratada como mãe, era diferente do pai, mas de uma maneira assim muito carregada. Agora, claro, como mulher, nem sem falar como mãe, sem falar como mulher, claro, desde quando eu me formei, até porque eu me formei em 2000, e eu já comecei desde aí a advogar, advogava pouco, não advogava muito, mas advogava. Então eu sentia, evidentemente, num plantão de delegacia, e a gente está falando de 22 anos atrás, se hoje é difícil, naquela época era mais difícil, hoje você tem muito jovem advogado, muita mulher advogada, jovem advogada, que já está na área criminal, você tem aí um grande leque de advogados que estão na área criminal, e não é fácil para elas, agora imagina 22 anos atrás que a gente contava no dedo as mulheres, que estavam efetivamente na área criminal, eram pouquíssimas, então é lá a gente já sentia. E aí, nessa época, eu não podia nem falar de prerrogativas da mulher advogada, porque esse é um movimento que ele ganha força com o plano de valorização da mulher advogada lá em 2015. Então lá atrás a gente tem as prerrogativas da advocacia, mas a gente não tem um olhar diferente para a mulher advogada, é lá atrás. A verdade é que a mulher nunca foi olhada, a gente sempre foi equiparada a homem e vamos lá, vamos se virar. Mas tu sabes, eu acho que também tem muito do pouco espaço que a gente ocupava, porque se a gente for pensar, hoje eu digo assim, eu sou uma mulher de ordem, eu não entendia muito bem o que significava isso, porque ser um homem de ordem, a gente entende, o que é um homem de ordem? Que se dedica à ordem, entendeu? Até porque para o homem é mais fácil. Ele tem uma mulher em casa que está cuidando do filho, que está cuidando da casa, então ele pode viajar, passar a semana fora, cumprir mil compromissos, mas eu, para mim era difícil, é muito difícil você ouvir uma mulher dizendo eu sou uma mulher de ordem, ou seja, que está efetivamente dentro do sistema, querendo trabalhar. E eu me sinto uma mulher de ordem, hoje em dia, porque eu realmente me dedico ao sistema. E aí, a partir dessa minha percepção, é que eu acho que você só pode começar a falar de valorização da mulher dentro do institucional, quando você tem mais mulheres falando pelas mulheres. Porque é aquilo que a gente já sabe, o homem, ele vai se solidarizar. Mas ele não sente a minha dor. O homem jamais vai entender por que eu não posso passar num detector de metade estando grávida. É, ele pode supor por que. E a maioria das pessoas também. Entendeu? Mas o que aquilo pode acarretar efetivamente para a minha saúde e a saúde do meu filho. Então, por que eu tenho que ter suspensão do prazo, por exemplo, de 30 dias, quando eu dei à luz e eu sendo a única patrocinadora da causa? É capaz do homem dizer, ah, mas então, contrate outra pessoa, contrate um homem. Se ela não vai poder, contrate um homem. Então, daí a gente sente. Por que que eu tenho que ter vaga, por exemplo, de gestante, lactante, no estacionamento de um tribunal? Porque eu sei o que é estar grávida. E andar grávida. Com aquele peso. E ter que andar distâncias para poder fazer uma sustentação oral. Por que que eu tenho que ter prioridade na sustentação oral eu estando grávida? Por que que eu tenho que inverter e eu ter prioridade? Mas isso só passou a ser discutido a partir do momento que você teve mais mulheres que foram passando por essas situações e que foram vendo que, na verdade, eu não estou dentro somente de uma prerrogativa da advocacia. Eu estou dentro de uma prerrogativa da mulher advogada. Que ela é mais específica. Então, eu só posso dizer que eu tenho uma lei, Júlia Matos, que fala da necessidade de você ter a sustentação oral, a mudança, a preferência da sustentação oral, porque você teve uma mulher que sofreu com as consequências de ter que esperar a sustentação oral, estando grávida. Porque se dependesse de um homem, ele não teria até hoje pensado numa lei para dar prioridade para uma mulher grávida. Por que? Porque ele pode se solidarizar com a minha dor. O homem se solidariza com a minha dor, mas ele não sente a minha dor. E a partir do momento que você tem mais mulheres no sistema, e aí mais mulheres no sistema, não números, mulheres de ordem. Mulheres que efetivamente pensam em outras mulheres advogadas. Que sabem a dor que é, sentem a dor e querem fazer algo por essas mulheres. Elas transformam essas dores que passam em políticas institucionais. Mas isso só consegue, só começa a acontecer efetivamente a partir de um caminho que ganha força em 2015. Em 2015 você tem o quê? O plano de valorização da mulher advogada. Aí 2016 ganha força para ser a implantação desse plano. Aí daí a gente começa a ter o quê? A gente vai começar a ter lei, a gente vai começar a falar em paridade, a gente vai começar a falar em várias coisas que são voltadas para a mulher advogada. Paridade é suficiente? Não, não é suficiente. Não é suficiente que eu não posso ter paridade somente formal. Eu tenho que ter paridade material. Paridade formal é quantos homens eu tenho, 30? Quantas mulheres, 30? Tá, tenho paridade. O que isso resolve? Não resolve nada. Se essas 30 mulheres não estiverem trabalhando para políticas institucionais para outras mulheres advogadas. Marcar território não é estar lá ocupando somente o lugar. É realmente falar, ser ouvida e pensar por outras mulheres. Então, é por isso que eu te digo, eu me considero uma mulher de ordem. Porque eu entendi esse conceito de mulher de ordem. Domingo passado eu fui para o Rio Grande do Sul, com o encontro estadual da prerrogativa Jó. E eu não, geralmente eu não pego voo da tarde, porque eu não quero que meu filho me veja saindo. E também, como chove muito aqui, balança muito. Eu te confesso que depois que eu tive filho, eu passei a ter medo. Eu andava até de monomotor antes. Hoje em dia, avião de carreira, eu estou entregando minha alma para Deus já, quando começa a dar uma balançada. Aí, não, eu digo, não, eu vou passar. Como eu ia voltar só na quinta-feira, eu digo, não, vou de tarde. Porque aí eu almocei com meu filho, passei o dia com meu filho, ainda fui no shopping da Deuton. Quando eu fui sair de casa com a Mara, ele se agarra em mim. Mamãe não vai, mamãe não vai. Eu quero a minha mamãe. Ele começa a chorar, eu começo a chorar. Porque eu nunca tinha passado por isso. Entendeu? Então, eu, meu filho, a mamãe precisa ir. Me despedi dele. Fiquei monitorando, ele ficou chorando, o pai pegou ele e tal, e tal. E eu fui chorando do carro, do táxi, até o aeroporto. Então, a partir desse momento, eu pensei, se eu não faço isso com algum sentido, só porque eu sou, ah, eu fui convidada para uma palestra, porque eu poderia até mesmo dizer, olha, eu não vou mais. Meu filho está chorando, e eu não vou deixar meu filho assim. Entendeu? Mas se eu não entendo a importância que isso tem na minha vida e na vida das outras mulheres, eu não vou conseguir realmente me mexer. Então, depois passou, eu conversei com ele, expliquei. Aí, pronto, depois o pai já deu um chocolate, aí ele já estava de bom humor. Aí, meu marido disse para mim, amor, vai, já passou. Foi só aquele momento. Vai, não para. E eu tenho que te dizer isso também. Eu consigo fazer o que eu faço porque eu tenho um marido que me apoia. Porque a gente sabe que também isso não é a realidade de muitas mulheres. Muitas mulheres abandonaram carreira, muitas mulheres não voltaram. Muitas mulheres estão na UAB ou estão até em outros conselhos de classe, mas estão ali. Só se movimentam o que o marido deixa. Entendeu? E se eu cheguei onde eu cheguei, e se eu ainda tenho possibilidade de avançar ainda mais, é porque eu tenho um marido que diz vai. Entendeu? Vai. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu vejo muito da necessidade da gente ter mulheres de ordem. Não só números de mulheres, mas mulheres de ordem. E para poder pensar políticas institucionais, principalmente prerrogativas voltadas à mulher como um todo, no seu dia a dia. Eu entendo o que você está falando porque se fosse homem, no máximo, vendo alguém grávida, uma mulher qualquer, no máximo, ele se levantaria, no máximo, e ofereceria uma cadeira para a pessoa sentar. ele jamais iria pensar em políticas ou ainda em ações para que a vida dela fosse mais confortável ali, na atuação, no sistema. Tanto na UAB como fora da UAB. Exato. E é por isso que a gente precisa dessas mulheres. porque quem vai pensar as políticas institucionais e as políticas de defesa e valorização da mulher não são os homens. São as mulheres. Os homens vão passar pelo momento de votar ou não votar, de dizer isso ou dizer aquilo, mas quem vai pensar, porque quem vai estar sentindo a dor, somos nós. Não é o homem. Mas para isso a gente precisa efetivamente transformar essa dor, transformar essa violação de prerrogativos, transformar esse assédio, transformar tudo isso que as mulheres passam em algo que faça com que as próximas mulheres não passem por isso. Legenda Adriana Zanotto